Amigos do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, hein? Hoje o vídeo é resgatando o asfalto Foi cortado aqui pra fazer uma linha de doutora de água E agora nós estamos resgatando e fazendo o acabamento asfáltico aqui Então hoje foi montado uma operação de guerra, hein? Uma operação de guerra aí pra resgatar o asfalto aqui, ok? Então acompanha o vídeo aí, mais um vídeo pro canal Deixe seu like, compartilhe o vídeo Tá bom? E vamos que vamos, mais um vídeo pro canal aí Edson Luiz Oficial Borbô 6x4, ok? Bora lá Olha o véi book Aí ó, verdadeira operação Tá lá, os maquinários Aí ó Verdadeira operação de guerra pra resgatar esse asfalto aqui, ó E tá vindo chuva, hein? E nós vamos recuperar ele Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Já vem vindo com o acabamento lá atrás, pessoal Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O trator tá pintando lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, 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 tchau Olha como é que a gente faz para encostar a máquina aqui para carregar E agora eu vou lá, passo pulo o caminhão e encho a concha da máquina Olha o Virgen Olha o Virgen Virgen Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.